Acesse youtube.com.br DJ Jonas Produções e fique por dentro das novidades. Olha cê de novo aí, tá quentinho, quentinho, hein? Olha a pisadinha debochada. DJ Jonas, a experiência jovem. Isso é que é pressão, meu filho. Eu tô falando pra geral, porque eu vivo assim. Se eu não tô no jeito, tem quem paga meu boleto, pô. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar. Se não gosta é da minha cara, do meu jeito debochada. Eu sinto muito, olha como eu tô preocupado. Olha a pisadinha debochada aí, ó. Cê é marivona, cê é marivona pisadinha, pô. Tão falando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que eu não tô no jeito, tem quem paga meu boleto, pô. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar. Tão falando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que eu não tô no jeito, tem quem paga meu boleto, pô. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar. Se não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu que eu pego o pai Toma, toma, vai Semaribone pisado e eu menino, olha o passinho debochado Alônia T26 Esse tá no swing, viu Bora Júnior Fábio, tamo junto Meu filho Ô confusão ganado Olha, rolou uma briga da vizinha lá em casa Rolou uma briga da vizinha lá em casa E uma era Paula, a outra era Paola E uma era Paula, a outra era Paola Rolou uma briga da vizinha lá em casa Rolou uma briga da vizinha lá em casa E uma era Paula, a outra era Paola E uma era Paula, a outra era Paola Paola por uma rara, Paola Ô uma briga da vizinha lá em casa Paola por uma rara, Paola, não fico assustado Já vai Paola e corre, 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 Paula Já vai Paola e ela quebra, 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 quebra Quebra a vara toda e ela quebra, quebra, quebra Quebra a vara toda e corre, 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 Paula Já vai Paola e corre, 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 Paula Já vai Paola e ela quebra, 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 quebra Quebra a vara toda e ela quebra, quebra, quebra Quebra a vara toda Sucesso do meu parceiro E ter o Félix pelo jogo Rolou uma briga da vizinha lá em casa Rolou uma briga da vizinha lá em casa E uma era Paula, a outra era Paula Rolou uma briga da vizinha lá em casa Rolou uma briga da vizinha lá em casa E uma era Paula, a outra era Paula E uma era Paula, a outra era Paula Paula pegou o vara, Paula, eu fico assustada Paula pegou o vara, Paula, eu fico assustada E morre, corre, corre, Paula Já vai Paula e ela quebra, 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 quebra Quebra a vara tudo e ela quebra, quebra, quebra Quebra a vara tudo e corre, corre, Paula Já vai Paula e ela quebra, 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 quebra Quebra, vara toda, quebra, quebra Toma mais uma, toma mais uma Torninha do sítio, mata dos limas DJ Jonas Eu já gastei cinco mil, o cartão tá no pé Pensei num cara louco, um baiano diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Convidei as novinhas, vou ligar meu paredão O clima que tá quente, ela é tão sinicone Eu passo de Camaro, ela e chama meu nome O clima que tá quente, ela é tão sinicone Eu passo de Camaro, ela e chama meu nome De Camaro, pega toda, de Ferraro, eu sou patrão Eu chego na balada, eu sou o rei da fedação Um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um estudo de uísque e as meninas pira Ô pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Ô pira, 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 sobe e desce Costa no paredão, empina o bumbum e mexe Ô pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Ô pira, 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 sobe e desce Costa no paredão, empina o bumbum e mexe Toma, vai Tô me andando no bairro do Rosário Ô pressão mundial, meu filho DJ Jantas, a experiência jovem Eu já gastei cinco mil e o cartão tá em pé Pensei no cara louco, um baiano diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Convidei as novinhas, vou ligar meu paredão O Fima que tá quente, elas tão de silicone Eu passo de Camaro, 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 ela chama meu nome De Camaro, pega toda de Ferrari, eu sou patrão Eu chego na balada, eu sou mãe da fundação Um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque e as menina pira Ô pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Ô pira, 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 sobe e desce Costa no paredão, empina o bumbum e mexe Ô pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Ô pira, 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 sobe e desce Costa no paredão, empina o bumbum e mexe Wesley, cê desgravando tudo, hein Cê é Maribone, pisadinha, menino Valeu, meu parceiro, Johnny Johnny Barbeiro é o nome do fã Ha, 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 ha Cê é ser de novo no fim Chama, vai Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Outra chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Outra chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu vou chegar pertinho dela Eu vou mandar dar uma sentada Eu vou mandar a raba da cachaça E quando eu ligo o paredão, assim, se comenta a velha Eu fico, eu gosto de descer Sei o que eu faço, eu vou chozer Com a liga de ela no seu Você sabe pra que Seu que eu sou, seu, 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 seu. Bora, minha bela lista Semar o gosto, me sabe de menino Vai gravando as leicedei, estamos jo DJ Jonas, o jovem da linduza Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Vou tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Vou tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu vou chegar perto dela, eu vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba dessa safada E olha pra mim, assim se começa a ver Eu gosto de tecer, sei que eu faço gostosinho Uma linda biela no cinto, você sabe pra ter Desce, desce, desce a noite, não é o meu paredão É meu pão, eu cheguei no piseiro a noite Toda onde eu sei sua garota, é meu pão Pode ver que é que eu não posso Sete que eu não almoço Por causa do teu carinho Quero comer, mas não posso O meu pai é um viajante, um viajante doutor Minha mãe gosta de chupapi Uma pitomba madura Ela é doida, ela raba os cabelos do cu O cabelo do cu do rei Ela é doida, ela raba os cabelos do cu O cabelo do cu do rei Minha irmã quando era nova É música nossa, é música nossa DJ Jonas, a experiência jovem Você é marivão de pisadinho, ua? É bom demais ver esse seu raio, vem É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém Ô dança no avião, dança meu bem É bom demais ver esse seu raio, vem É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém Menina linda do bumbum arrebita Cinturinha de pilão, escuta o que eu vou te dizer Mas no mesmo cara fica me virado E eu ia me cantar com a mão com você Até quem não sabe dá vontade de aprender Só para um dia querer dançar com você Vou dançar novinha, dança meu bem É bom demais ver esse seu raio bem É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém É bom demais ver você requebrar Vê se a sua bundinha mexer pra lá e cagar Quando tu mexe dá uma reboladinha Com esse short apertadinho pra escaradeira E preso na gaiola a gente vê bem direitinho Donado do passarinho doidinho pra soltar Vou dançar novinha Oh, swing, fé, né, menino Seu marivão, pai, seu marivão A ferroada de sancete pra você Eita, porra DJ Jonas, o jovem talentoso É bom demais ver você requebrar Vê se a sua bundinha mexer pra lá e cagar Quando tu mexe dá uma reboladinha Com esse short apertadinho faz o cara delirar E preso na gaiola a gente vê bem direitinho Danado do passarinho doidinho pra se soltar Dança meu bem É bom demais ver você requebrar É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém Dança novinha Dança novinha Dança meu bem É bom demais ver você vai E vem É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém Alô meu jardim será Venendo assim de estrela Vai gravando as LCDs, tamo junto Acesse o gênero Youtube.com Barra DJ Jonas Produções E fique por dentro das novidades É do movimento que elas gostam, pega de frente, pega de coxa Vixe Maria, quer jogar o rabetão É do movimento que elas gostam, pega de frente, pega de coxa Vixe Maria, é boca de confusão Joga, 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 joga Joga o rabetão Joga, 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 vai Joga o rabetão Se a ferro abre, eu deixo certo É do movimento que elas gostam, pega de frente, pega de coxa Vixe Maria, quer jogar o rabetão É do movimento que elas gostam, pega de frente, pega de coxa Vixe Maria, é boca de confusão Joga, 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 vai Joga o rabetão Joga, 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 vai Joga o rabetão São Wesley e CD gravando tudo Ô pressão Olha o ráqueiro diferente pra você DJ Jonas, levando até você as melhores produções Olha mais um aí com pressão, viu? Confunda a música com palavrão não, meu Fui pro Mato Grosso, para trabalhar Fiquei contente, foi na hora de cantar Uma panelada de frango com piqui Quase me acabo, não queria mais parar Eu fui pro Mato Grosso, pra bailar Fiquei contente, foi na hora de jantar Uma panelada de frango com piqui Quase me acabo, não queria mais parar Eu nunca tinha visto um piqui tão grandão Eu nunca tinha pegado um piqui tão gostoso Eu nunca tinha comido um piqui tão cheiroso Eu mordia ele e chupava a paça na mão Eu nunca tinha visto um piqui tão grandão Eu nunca tinha pegado um piqui tão gostoso Eu nunca tinha visto um piqui tão cheiroso Eu mordia ele e chupava a paça na mão 88-993-557-219 E o nome do fero é Wesley C.D. Ô, pressão! Se é o raquete e fere da paixana nos corações, menino! Se é marivão, é pisadinho, meu filho Fala que não me ama, mas não me esqueceu DJ Jonas, a experiência jovem Ele tá bem, como ele tá Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz eu vou cantar disso Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz eu vou cantar disso Que o vento leve e se acaba Se é marivão, é pisadinho, velho 88-993-557-219 DJ Jonas, a revelação jovem de Macapá Fala que não me ama, mas não me esqueceu Quando vê meus amigos sempre perguntar de mim Ele tá bem, como ele tá Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz eu vou cantar disso Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz eu vou cantar disso Que o vento leve e se acaba Bora meu parceiro, o Juni Barbeiro Tamo junto meu filho Alô minha bela risca Alô minha sila, alô minha Alô turma da passagem de pedra, aquele abraço Em quatro da manhã, beitravaro Célula descarregada, eu não consigo te ligar Talvez se eu tivesse ligado, o ânimo trocado E aqui só tem um brilhado nesse bar E de jornada, a experiência jovem Um gasson já tá com raiva E o dono tá estressado Mas a culpa não é minha, não sei A culpa é daquela malrada que acabou com o meu amor A culpa não é minha, não sei A culpa é daquela malrada que acabou com o meu amor Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malrada que acabou com o meu amor A culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela danada que acabou com o meu amor DJ Jonas, o jovem talentoso Vaqueiro bom, derruba no rio pelo rato Come on, vai Ai Oh, swing diferente E quatro da manhã, Pedro, a cela descarregada Eu não consigo te ligar Talvez se eu tivesse ligado antes Não estaria aqui sofrendo embriagado nesse bar E acabou o meu dinheiro Tô deixando pendurado O garçom já tá com raiva E o dono tá estressado Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malrada que acabou com o meu amor A culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malrada que acabou com o meu amor Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malrada que acabou com o meu amor A culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela danada que acabou com o meu amor Eletrônica, Bela Vista, Pico Raimundo, tamo junto Bora meu cinto brejinho Correio da Santana, pela braça Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a resta para o sol da minha cora Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração, tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo um dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração, tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo um dom, 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 tom Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Olha meu swing Chama, chama na pegada do liga ai DJ Jonas, o jovem talentoso Eu disse, vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho, eu esqueci Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu corre passar Quando a roça tá de saudade, o coração Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar, coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo um don 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 Fazendo um don 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 Fazendo um don 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 Fazendo um don 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar, coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo um don 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 Fazendo um don 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 Fazendo um don 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 Fazendo um don 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 Bora meu parceiro, César e Buscar, parceiro, tamo junto Alô, você de estrela Acesse youtube.com.br, DJ Jonas Produções e fique por dentro das novidades Chegando mais um, quentinho, quentinho, hein? Semaribu, pisado, menino Eu tentei te esquecer, mas falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo é perto DJ Jonas Cê tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Tá do céu, tá do céu, tá do céu É porque tu senta com carinha de neném 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 Chama, vai É porque tu senta com carinha de neném 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 Sabe por que tu senta com carinha de neném É porque 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 tu senta com carinha de neném Sexta até o domingo eu teito pra viritar O final de semana eu meto a cara na cachaça Na casa das primas que também sou da bagaça Whiskey, Red Bull, cerveja e albibada Sexta até o domingo eu teito pra viritar O viva bagaceira, viva o cabaré E viva a zona lotada de mulher O viva a zona lotada de mulher Aonde eu bebo todo eu pego mulher todo dia O viva a zona lotada de mulher Viva nos botecos, nas casas das lutarias Aonde eu bebo tudo eu pego mulher todo dia Olha que final de semana eu meto a cara na cachaça Na casa das primas que também sou da bagaça Whisky, Red Bull, cerveja e ouvi-bada Sexta até o domingo eu trito pra viritar No final de semana eu meto a cara na cachaça Na casa das primas que também sou da bagaça Whisky, Red Bull, cerveja e ouvi-bada Sexta até o domingo eu trito pra viritar Viva bagaceia, viva o cabaré E viva só uma lota de mulher Viva nos botecos, nas casas das lutarias Aonde eu bebo tudo eu pego mulher todo dia Viva bagaceia, viva o cabaré Viva só uma lota de mulher Viva nos botecos, nas casas das lutarias Aonde eu bebo tudo eu pego mulher todo dia Bolzinho atrevido aí, tamo junto hein Samaribone pai, samaribone que exagir hein Acesse youtube.com.br DJ Jonas Produções e fique por dentro das novidades Viva bagaceia, viva o cabaré Viva bagaceia, viva o cabaré Viva bagaceia, viva o cabaré Viva bagaceia, viva o cabaré